A Muitos Anos Atrás E como Rei das Invernadas Ele foi considerado Certo dia no mangueiro Eu estava distraído O mestiço furioso Me pegou desprevenido Se não fosse o puto preto Hoje eu era falecido Como o raio ele enfrentou O mestiço enfurecido Mas eu fiquei homem emprestável E dali fui despedido No longo desse potranco E lá eu vi uma passagem Que me fez chorar bastante Lá no matador da vila Eu vi o Rei da Invernada De caminho para o corte Por já não valer mais nada Eu chamei ele por nome Com a alma madurada Ele ainda relixou De cabeça levantada Parece que até relegou A nossa vida já passada Sem nada poder fazer Para aquele que me salvou Meus olhos viram chorando Quando ele no chão tombou Às vezes chego a pensar Que não existe mais amor Como pode um homem rico Que não tem mais onde pôr Vender pro porte um animal Que tanto você lhe subvencionou